Começando nosso porra ao Zona 106 até as 107... Só brincadeirinha, mas eu fui gostando, gostando, gostando... Era pra ter sido só brincadeirinha, mas eu tô amando, amando, amando... Era pra ter sido só brincadeirinha, mas eu fiz as pessoas... Te tirar do fundo desse poço... ...e baixa a mão, amando, amando... ...eu não tô perto... ...eu não tô perto... ...casas morenas voando cada vez mais alto... ...deixou feitiço em meus olhos... ...e não consigo esconder... ...que estou apaixonado... ...coração quebrado com saudade de você... ...essa distância me mata... ...queria tanto te ver... ...a solidão me abraça... ...sozinho em casa, só penso em você... ...e liga... ...e a água de luz... ...e a água de luz... ...o a seja menor... Liga! Valeu meu parceiro Menorninho Mas já você vai cansar de mim Asas Morenas Expecial Eu não estou aqui no Lachão do Beto Asas Morenas Ao vivo Voltando para o Brasil Por que você quis fazer amor comigo Se era só por solidão Por que você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim, tão fora de mim Você imuno Louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor Já tem que ir em outra mão Mas ninguém me troca igual a você Tá doendo a saudade Não consigo esconder Já não respiro mais Sem você Você pergou pesado Com o meu sentimento Fez uma tatuagem No meu pensamento E feito um passarinho Se mandou no vento Foi lá no... Não, não, o Glombo Viu? 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 Já que toquei, deixei ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser... Do suor e cerveja, papos quebrados, garrafas na mesa E o cheiro dela mudado em mim É sucesso, pode copiar... Especial, do que uma torta do colchão no coletivo Ligue! Estava fora de mim Tanto que dias por ser Mas como vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber É que nem prazo assim, senhor É que nem prazo assim, senhor A saudade que eu sinto com o nosso amor É que nem pra esse senhor A saudade que eu sinto com o nosso amor Chuveu na minha vida, em espelho de poupa na minha A paciência é com o meu Não tem quatro lenhas, são jovens, são jovens E eles sem parte só A saudade que eu sinto com o nosso amor É que nem pra esse senhor A saudade que eu sinto com o nosso amor A saudade que eu sinto com o nosso amor A saudade que eu sinto com o nosso amor A saudade que eu sinto com o nosso amor A saudade que eu sinto com o nosso amor A saudade que eu sinto com o nosso amor A saudade que eu sinto com o nosso amor A saudade que eu sinto com o nosso amor A saudade que eu sinto com o nosso amor A saudade que eu sinto com o nosso amor Tanta paixão, tenho medo de acordar Quem é que toca aí na sua rádio? Dessa noite eu só morro em paz Cabeça que o amor já fez Deu seu amor te dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Luz, vem o Ruz Proveiro Será o exploring É o tempo Os Flight A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL